Bom dia, sejam bem-vindos novamente, como podem ver, eu não sou Paula, eu sou Andréa Silva, como já disse a minha colega, nós as duas vamos estar acompanhando vocês no evento, graças a mais de 150 participantes conectados nesse momento, antes de continuar, eu quero lembrar para vocês que hoje às 19h, o DC vai acontecer o Late Night Show, um evento social que vai ter grandes surpresas para participarem, tem que se registrar no evento, se ainda não fizeram, façam agora mesmo, assim vocês podem receber a informação por e-mail. Se vocês ainda não receberam esse correio, baixam para a lixeira e vejam se não está ali, se não está aí, escrevam para suporte.acessoafacil.com, no bate-papo vai estar o correio, o endereço de e-mail. Vamos continuar com o foro técnico do LARNIC, onde vamos ter apresentações bem interessantes, especialmente escolhidas para este momento. Lembrem que neste momento, não vai estar habilitado o microfone, mas podem fazer as suas perguntas no painel de Q&A. Sem mais, vamos dar a palavra para Paul Bernal, que trabalha para Cecília e vai ter 20 minutos para a sua apresentação, aproveitando a rede de Honeypot e OTAI para a região de LARNIC. Muito obrigado, sejam bem-vindos, obrigado pela oportunidade de participar aqui, Obrigado, Andréia, pela introdução e apresentação. E justamente vamos fazer um percurso que vai ter duas sessões. O primeiro é para comentar o avanço que tivemos nesse interessante projeto que estamos desenvolvendo nos últimos meses. e, por outro lado, que isso que possa servir para incentivar, animar os participantes para que participem do projeto, que é um dos nossos principais objetivos para poder crescer na rede. E vamos ver como aproveitar a informação e a data que agora estamos coletando, estamos trabalhando através dessa rede de sensores Honeypot e OTAI para a região do LARNIC. Onde nasce isso? Basicamente, no ano passado, na chamada do programa FRIDA do LARNIC, nós apresentamos esse projeto junto com o Shadow Server. Muitos de vocês conhecerão o Shadow Server. Para aqueles que não conhecem, é uma organização sem frentes lucrativos do Reino Unido, que durante vários, muitos anos, vem trabalhando na área da cibersegurança e, principalmente, focado na coleta de dados sobre os sistemas que estão funcionando na internet globalmente. Essa data, normalmente, compartilham com alguns grupos de segurança que podemos estar envolvidos no ambiente e que nós tivemos a necessidade de receber o comportamento dos nossos sistemas, quais são as vulnerabilidades que podemos ter, quais inconvenientes de segurança podemos ter e como prever alguns ataques e situações que possam se apresentar. Então, nós temos uma muito boa relação com o Shadow Server há muitos anos. Em 2017, começamos a trabalhar com o FIRST, o Fórum Internacional de Grupos de Segurança. E, antes disso, com o Shadow Server, já tínhamos trabalhado. Eles nos davam data, mas a partir da troca que há em FIRST e também no Fórum do LACNIC, que nós sempre tentamos participar ativamente, tivemos a oportunidade de criar esse projeto que está classificado dentro da sessão de estabilidade e segurança de internet do projeto FRIDA e é justamente para implementar uma rede de Honeypot especificamente na América Latina e o Caribe, porque isso não é uma coisa nova. Há uma rede mundial de Honeypot que, de certa maneira, nós estaríamos nos unindo através desse projeto. Então, nós estamos integrando diretamente na América Latina e no Caribe, estamos integrando essa rede de Honeypot que já está implementada. Isso é muito interessante porque não apenas vamos ter informação própria nossa, da América Latina e do Caribe, tanto de origem como de destino, ou seja, esses sensores estão detectando o tráfego que está saindo da América Latina e do Caribe para qualquer outro lugar do mundo, assim como o tráfego que vem de qualquer parte do mundo para esses sensores que, fisicamente, vão estar localizados fisicamente na América Latina e no Caribe. Então, graças a esse projeto, nós começamos a trabalhar com um objetivo, o objetivo é ter 50 sensores em 15 países, ou seja, na área da região da América Latina e do Caribe, vamos tentar implementar 50 sensores, no total, dentro de pelo menos 15 países. Atualmente, nós temos implementados, na verdade, temos 33 sensores, aí diz mais ou menos 29 mais 1, porque nós temos relação com algumas outras redes, como a Redia, a qual é a sede, que é a organização que eu pertenço, e também temos relação com outras instituições, chamadas em RENS, em inglês, que são em todo o mundo, e nós conseguimos implementar pelo menos um sensor na África, no Moçambique. Então, eu deixo escrito mais 1, porque esse sensor, embora não esteja na América Latina e no Caribe, sim, de certa maneira, tem alguma relação direta conosco, porque nós conseguimos através da nossa gestão. Então, está implementado em 17 países, incluindo Moçambique, e dentro da nossa região da América Latina e no Caribe, abranchemos quase todos os países, falta a Nicarágua, a Venezuela, nós temos trabalhado muito fortemente em conseguir a participação e o patrocínio de empresas privadas e de instituições em todos os países para poder implementá-lo. Também na Bolívia, ainda não temos presença e estamos muito interessados. Em alguns países, como é natural, temos maior participação, há mais de um sensor, temos vários sensores, por isso, o número de sensores praticamente dobra o número de países que estão atualmente instalados. Mas, como eu já estava explicando, uma grande vantagem disso é que estamos tendo dados mundiais e que, embora seja verdade que o objetivo do projeto era uma rede latino-americana de sensores, nós estamos agora integrando uma rede mundial de sensores e, em função disso, estamos conseguindo ter acesso ao tráfego de informação, os detalhes de indicadores de compromisso e demais sobre essa atividade que está sendo realizada contra esses honeypots que estão instalados também mundialmente. Desculpa, Paul, eu não quero tirar tempo da sua apresentação, mas não estamos vendo a sua apresentação, seus slides na tela, não sei se você compartilhou. Aí, desculpem, sim, desculpem, desculpem, não... Para percorrer rapidamente, aqui temos... Assim, aqui temos a explicação do que era o shadow server que estávamos trabalhando com o Sedia na implementação do projeto. Aqui temos instalada-se a rede de sensores e, graficamente, aqui podemos ver no mapa da América Latina e do Caribe, aqui vemos os países onde estão implementados os sensores. Aqui podemos ver bem claramente quais são os lugares da região em que ainda não conseguimos ter presença. Como justamente eu já falei, um dos objetivos que temos é que todas as pessoas que agora estão participando do Foro Técnico e no evento do LACNIC, que pudessem colaborar e participar, que possam se interessar em participar do projeto para conseguir esses objetivos que nós temos. Número um, como já falei, é receber informação sobre essas tentativas de ataques ou essa atividade maliciosa que foi para as equipes e equipamentos da nossa região. Esse é um dos nossos principais pontos, porque, embora o próprio shadow server já nos compartilha a informação há muito tempo, essa informação não necessariamente provém de equipes que estão fisicamente dentro da nossa região da América Latina e do Caribe. Por outro lado, o benefício adicional que não estava planejado no começo, mas que foi conseguido, é que nós estamos tendo informação do tráfego de informação que vem e vai para e desde a América Latina e do Caribe. Então, nós conseguimos, nesse sentido, ir um pouco além do que era o nosso objetivo inicial e por isso estamos muito emocionados e felizes e também por isso estamos tentando procurar o apoio das instituições e empresas que possam querer participar dessa iniciativa. O segundo objetivo é dar às organizações informação de utilidade sobre a sua rede. Isso é importante estar relacionado com o anterior, porque, embora nós estamos tendo informações de outros tipos de sistemas, equipes e proveedores que nos estão alimentando com essa informação, sem desprezá-la, essa informação poderia ser coletada através dos sensores que estão na nossa região. Também queremos gerar visibilidade, queremos que essa informação possa ser visualizada de uma maneira adequada e da atividade própria da nossa região. Então, um pouco depois eu vou mostrar as pré-visualizações da informação que estamos processando atualmente. E também queremos, e o próximo objetivo é integrar outras organizações e equipes a esta rede que vai ter uma utilidade e benefícios comuns. Quais são? É que as instituições que estão colaborando conosco, nós estamos otorgando a possibilidade de poder compartilhar essa informação, ou seja, originalmente, por como está projetada a rede, não necessariamente há acesso aos dados que estão passando pelo sensor, porque, embora o sensor possa estar na rede de cada um de vocês, não há acesso direto ao sensor, porque o sensor coleta esses dados e manda para um sistema de coleta. Mas, justamente como nós dissemos, as organizações que colaboram com o projeto e que decidem fazê-lo assim, nós estamos remitindo, encaminhando a informação completa. E o que significa isso? Nós não estamos dando um dashboard ou um reporte, nós estamos encaminhando a informação completa, com todos os detalhes da A para a C, sobre os tráfegos que estão acontecendo em seus respectivos sensores. Ainda em algumas instituições educativas, por exemplo, a Universidade da Plata, tivemos algumas aproximações para estabelecer um convênio para que eles tenham acesso a toda a data de todos os sensores, não apenas os seus, para poder aplicá-los, essa data, em projetos de pesquisa e o uso de todas essas tecnologias tão interessantes que existem agora, deep learning, big data e todas essas técnicas e tecnologias que existem, que são muito usadas no âmbito acadêmico, para que possam aproveitá-las, para que possam utilizar esse insumo, esses dados, esses dados para que possam ser extraídos, não apenas dados, mas também que possam ser aplicados algoritmos, processos e técnicas para gerar algum tipo de inteligência de prevenção. Provavelmente, através de detectar esses sistemas automatizados de algum tipo de tráfego com certas características, também possam ser cheiradas alertas, alarmas, por exemplo, quando eu vejo comunicações que vêm da própria área, nós estamos vendo, por exemplo, isso no Panamá e, por exemplo, vemos que através dessa visibilidade, que nós já estamos tendo através desse tráfego, nós vemos que no Panamá... Como a gente viu, efetivamente, na segunda-feira, dia 10 de maio, a gente viu que o Panamá tem uma grande prevalência no que diz respeito à origem das comunicações. Isso seria muito interessante poder pesquisar com equipes que sejam localizadas nesse país, e também em outros países. Este dashboard que estou referindo, que estou lhes mostrando agora, é uma perspectiva da atividade que tivemos ao longo de um dia. Num dia, tivemos em torno de 12 milhões e meio quase de eventos, isto é, o tráfego é importante, o tráfego que estamos detectando e sobre o qual estamos trabalhando, e aproximadamente 103 mil endereços IP de origem diferente. Isto é, de 103 mil origens diferentes, chegaram essas conexões que conseguimos detectar. Dentro dessas informações que estamos recebendo, que são por vários tipos de honeypots, que são os que instalamos nos sensores, quando uma instituição resolve cooperar com o projeto, dependendo das características do equipamento, coloca-se uma conexão de honeypots, que pode ser de um até quatro ou seis, dependendo das características. E esses tipos de honeypots estão programados, esses equipamentos de honeypots estão preparados para processar e receber determinados tipos de informações, alguns especializados no tráfego SCH, outros em tentar emular determinados tipos de equipamentos de comunicação. E este é o caso do que estamos visualizando aqui embaixo. Podemos visualizar alguns equipamentos que podem ser identificados, mais como IoT ou Internet das Coisas, que esses honeypots, especialmente... Esse é um deles, que é gerado pelo Shadow Server, tem a possibilidade de se mostrar a si próprio para os atacantes e as condições entrantes, simulando como se se tratasse de um outro equipamento, não apenas um honeypot específico de SCH. pode se mostrar de alguma forma, como se fosse um equipamento de DBR, uma câmera web, de um router, ou de um servidor de e-mail, ou múltiplos tipos de equipamentos, inclusive com marcas e modelos muito diversos. Achamos isso muito interessante e estamos colocando no gráfico aqui. Certamente também temos uma lista dos protocolos aos quais eles se conectam, o SSH é um dos principais, mas a gente vê que, de forma interessante, o BMC também é um desses tipos de protocolos que aparecem regularmente. Isso é uma coisa que nós apenas começamos a gerar para percebermos como está se comportando justamente esse tráfego dentro da região. Também podemos identificar geograficamente as conexões de origem como de destino, e como a gente viu conexões de origem, de forma prevalente para lá, isso nos chamou a atenção. Restam apenas dois minutos. De toda a América Latina e o Caribe, é a que chamou-nos mais a atenção. Temos outros dados como os... Por exemplo, como tipos de vulnerabilidades que foram detectados conforme o tipo de conexão, também comandos que tenham sido executados pelos atacantes. Então, a esse respeito, eu gostaria de convidá-los para participar, porque o grau de dificuldade técnica que tem a implementação desse tipo de honeypot é muito baixo, não precisa de maiores recursos, no que diz respeito ao hardware, é uma máquina virtual com VMware, com 1 GB de RAM, com um SEO de 0,84, 10 GB de disco rígido, e com quatro endereços e benefícios públicos não filtrados, com dois as suficientes, uma para controle, a outra para o honeypot. Também não precisa de altos níveis de uptime, nem muito nível de suporte. realmente não precisa de... Não é complicado, nem precisa de nada muito sofisticado. Não precisam ser máquinas muito poderosas. Se falharem em algum momento, não tem problema. Nós avisamos, vocês voltam a colocá-las para funcionar. E assim, a gente tem o cenário... E a gente sabe coisas que eles podem fazer. Avisirem a página do projeto, onde poderão encontrar maiores detalhes. O site é sensores.lite. Qualquer dúvida, nós fazemos muitas videoconferências para esclarecer dúvidas. Podem encaminhar uma mensagem para este e-mail ou para o número telefônico que estão aqui na tela. Se vocês tiverem qualquer dúvida, estou à sua disposição. Muito obrigada, Paul, por sua apresentação. Temos alguns minutos antes da próxima apresentação, então vamos oferecer um tempo para que vocês façam suas perguntas pelo painel de perguntas e respostas. Kevon, temos alguma pergunta aí? Sim, Andréa. Temos uma consulta de Rodrigo Penha, que pergunta, o Honeypot é físico ou virtual para redes que queiram incluir um? Pode ser qualquer um dos dois. Eles faz um tempo nos deram um equipamento físico, que era uma máquina que estava sem uso, e a gente recebeu, mas é muito mais capacidade da que nós precisamos, é sobredimensionado, mas funciona, está fisicamente, funciona bem. A maioria, a grande maioria, são máquinas virtuais. Eu esqueci de falar que aqueles que não possam cooperar diretamente com o seu equipamento, nós podemos também comprar, porque justamente temos um financiamento ou parte do projeto, e podemos pagar pelos equipamentos sem problemas, se for necessário. Obrigado, Paul. Temos uma pergunta agora de Daniel Pesili, e ele assinala, vejo que a página está em IPv4, o Honeypot só pega um IPv4 ou também IPv6. Neste momento, eles só trabalham com IPv4, mas estamos trabalhando pelo Shadow Server para levantar os tags para IPv6, de forma a detectar tráfego nesse sentido. Obrigado. Temos agora uma pergunta de Edu Freve. Num prazo de um dia, tivemos em torno de 12 milhões e meio quase de eventos, isto é, há um tráfego importante que nós estamos detectando, que estamos trabalhando a esse respeito, aproximadamente 103 endereços IPv4, mil endereços IPv4 de diferentes origens. Poderia ampliar esse conceito? Cada vez que tem uma tentativa de conexão de cada um dos equipamentos, dos sensores dentro da rede, é registrado essa tentativa de conexão, e não a tentativa, mas também a atividade que possam estar fazendo ali dentro. Se for uma conexão do tipo SSH, registra-se não apenas a conexão, o usuário, a senha com a qual entraram, mas também a atividade interna, quais os comandos executados. Isso, por exemplo, eu não quis mostrar, porque é um pouco mais delicada essa informação, mas aí podemos extrair inteligência de como é que eles estão fazendo, ou tentando executar ataques contra os equipamentos. A gente vê os comandos, como eles fazem o download de scripts, como eles são rodados, e as técnicas que estão usando para o ataque. Então, esses eventos, esses 12 milhões e tantos de eventos, são cada um desses, cada uma dessas mensagens, dessas atividades, que vão sendo registradas pelo sensor. Os endereços e IP de origem diferentes são os locais de onde vêm as conexões. Em muitos casos, serão equipamentos infiltrados, em outros casos, serão pessoas que estão tentando fazer alguma atividade. Pode ser até de exploração, não necessariamente maliciosa. Muito obrigado, Paul, por enquanto não tem mais perguntas. Eu que agradeço. Muito obrigada, Paul, por sua apresentação. Obrigado, Kevin, por ler as consultas. Vamos passar para a próxima apresentação, que vai ser feita por Máximo Candela, que trabalha em Telecom Corporation, e ele vai contar sobre uma estratégia para manter atualizada a sua geolocalização. Você tem 20 minutos. Muito obrigada. Muito obrigado. Perfeito. Vocês conseguem visualizar a apresentação? Sim. Perfeito. Então, boa tarde. Eu sou Máximo Candela, sou engenheiro de software sênior, e eu gostaria de lhes mostrar, na Nippon Telegraph, eu queria lhes mostrar uma estratégia para manter sua geolocalização atualizada, e é uma estratégia que também estamos usando, cada vez mais empresas estão participando destes esforços, nós estamos usando na NTT, e a apresentação baseia-se no nosso draft no IETF, que são as propostas e normas que aparecem no IETF, e vocês poderão encontrar mais detalhes se entrarem no link. Qual é o problema? Bom, a geolocalização e IETF é importante, porque quando está errado, seus clientes vão reclamar, eles não poderão acessar determinado conteúdo na sua região, ou também para resolver problemas, e quando a geolocalização está errada, infelizmente, não teremos um repositório central, não há uma estratégia comum, não tem também dados sobre como, não tem dados autoritativos, e não há como, nada que diga como resolver, a maior parte das empresas tem seus próprios conjuntos de dados, ou data sets, que são distribuídos pelos fornecedores, pelos provedores de conteúdos, eles têm suas próprias cópias, eles têm suas próprias formas de reparação, e quando vocês têm que consertar alguma coisa, você tem que contatar muitas organizações, e às vezes você nem tem certeza de onde surge o erro, qual é a origem do erro. Então, algumas vezes, dentro das organizações, quando as pessoas tentam procurar os contatos nos REERS, então, às vezes, também não é fácil encontrá-los por aí, por essa via. Então, essa faz parte da lista dos provedores que vocês podem contratar, certamente eles são os mais famosos, mas tem muitos mais, e nesta lista não incluímos os provedores de conteúdos das organizações que têm uma cópia dos dados, e acaba sendo um problema maior nas operações. Então, o que a gente propõe é um sistema simples em três passos. Você cria um arquivo CSV com os prefixos ISP que você quer corrigir, uma para cada prefixo, como esse que você vê aqui. O erro é um prefixo ou IP, coma, country code, coma. Então, você vai um prefixo, virgula, city, o estado, virgula é a cidade. Então, essa é a forma que você vai escrevê-lo. Esse formato, ele, para o Geofed, está estabelecido na norma 8.8, na RFC 8805. O segundo passo, desculpa, a maioria das empresas estão usando esse formato, e o passo número dois, então, vocês vão, vão visualizá-lo, tem que publicá-lo em algum lugar, e, possivelmente, sobre uma TTPS. Aqui temos alguns exemplos. O primeiro é um dos nossos arquivos, o outro é um da T-Mobile. A única coisa que vocês têm que fazer é saber onde estão acessíveis. E o terceiro passo, vocês vão ver os comentários e vocês vão ver quais são os prefixos que vocês querem realocar. E vamos ver os comentários. Isso vocês vão ter, assim como, para mostrar o Geofed, o espaço e, assim, como vocês visualizam na tela. Então, isso vai possibilitar os comentários, com exceção do Aaron, mas que eles só mudam a forma, o nome de como se fazem os comentários. Então, quando vocês fazem os comentários, tem coisas importantes. Vocês vão fazer que esses arquivos sejam encontráveis, então, as pessoas que são interessadas em encontrá-los, vão encontrá-los com maior facilidade. E a segunda questão importante é que vocês vão fazer um link com o número, e dessa forma, com o número INET, e vocês vão poder, então, torná-lo mais fácil de encontrar. Então, o que é mais importante é que vocês têm que ser autoritativos para esse recurso. A última informação importante é que vocês podem fazer múltiplos anúncios para o mesmo arquivo que está no Geofed. um exemplo, vamos ver um exemplo de como se faz na prática. Este é um exemplo, é nosso arquivo, com algumas linhas que ele tem, e vocês podem ver, como eu falei antes, o prefixo do país, da região e da cidade, mas vocês também podem falar apenas do país, como aqui, neste caso, que é Hong Kong. e aqui, o nível de informação que você quer informar, também pode não colocar nada, pode colocar o prefixo e pronto. Para criar isto, é realmente, relativamente simples, então, o que lhes dá no website, vocês podem checar no website da AISO, ou vocês podem checar o seu país e ver qual é o suporte da AISO. O país é a região e as famílias do termo menos no ISO, e aqui temos um exemplo sobre como vocês podem fazer no portal. Screenshot. Então, você vai no o recurso, o anunismo que você quer to geolocate, vocês vão no... Vocês vão ao recurso da geolocalização, vão ao comentário, aos comentários, à direita, abre algo assim, vocês têm esse campo, vocês colocam uma linha, como nós dissemos antes, geofeed, espaço, e a URL do arquivo. Depois, vocês vão fazer uma consulta que aponte ao arquivo CSV. quando vocês querem geolocalizar os IPs dentro desse alcance, vocês devem ir a este arquivo. Depois de fazer esse teste, vocês podem testar imediatamente, fazer o download deste aplicativo em Mac ou em Linux. Vocês podem escolher esta opção que lhes dá a opção de saber o que contém no arquivo, o que o arquivo contém. O que é geofeed? O formato é extremamente flexível, geofeed para geolocalização, que permite identificar IPs individuais ou prefixos inteiros, ele coincide com o prefixo mais longo, e fornece mais informações do que um barra quatro, vocês podem geolocalizar em qualquer nível que quiserem, desde nenhum nível, nada, até a cidade ou país. É importante lembrar que vocês não precisam criar um InetNum para cada superfixo que vocês querem geolocalizar. Basicamente, o arquivo pode ter mais granularidade, assim, mais granularidade do que um Inum 6NAM. Ele vai conter os prefixos já que estão no seu arquivo. O que é importante saber? Nós não estamos tentando substituir os provedores de geolocalização, eles têm um papel importante na validação e na distribuição das informações geográficas, nós estamos tentando facilitar e automatizar a comunicação com eles e também estamos tentando fornecer uma maneira boa de lidar com esses arquivos, porque no momento não há um caminho claro, cada um faz uma coisa diferente, pode criar ambiguidades e confusão. Então, nós temos também aqui algumas abordagens para validar algo, ou seja, para evitar algo que não seja válido ou não seja seguro. No draft, vocês têm uma descrição melhor sobre todo o arquivo, mas fiquem sabendo que o INEMNUM lhes dá segurança sobre a propriedade dos prefixos no arquivo. Aquele que for buscar esses dados tem que ir ao INEMNUM, INETNUM, perdão, ir ao arquivo para ver a informação que contém esse arquivo. Adicionalmente, no caso de autenticação, playbook unindo útil ao agradável, uma implementação simples dentro de um escopo bem específico, pensando num equipamento de borda, CPE, e um equipamento que eu precisasse fazer a configuração de algumas práticas. Então, eu seleciono três fabricantes e de acordo com as particularidades de cada fabricante, eu vou criando esses playbooks e organizando esses... É impossível traduzir, são duas vozes mesmeras. O laboratório... Podemos usar uma chave privada. Obrigada. Para adicionar, segurança adicional. Então, como consumir o Geofeeds? Usamos este aplicativo, ele usa os Dubs do Ruiz, nós sugerimos que seja sim, nos leva ao link do Geofeeds, ele cria e valida um arquivo bem grande de Geofeeds, globalmente, para que faça a fusão de todos os Geofeeds, contenha todos os Geofeeds em nível global. Então, os provedores de geolocalização também estão dando suporte que já dão suporte de Geofeeds podem frequentemente rodar o Geofeeds Finder. A minha apresentação tratava sobre isso, se vocês tiverem perguntas, eu acho que é o momento, mas, de qualquer maneira, vou estar disponível também por e-mail, vocês têm os meus contatos aí na tela, no meu Twitter também. Muito obrigada, Máximo, muito obrigada. Muito obrigada, Máximo, pela sua apresentação. Vamos começar agora com as perguntas que foram apresentadas aqui para você. Kevon, temos alguma pergunta para fazer a... Máximo, sim. Temos uma pergunta, posso lê-las? no idioma original de Rodrigo Penha. Qual é o prefixo mínimo para geolocalizar? Qual seria o prefixo mínimo para geolocalizar? Não, não há mínimo, não há prefixo mínimo. É o seu prefixo. Você pode geolocalizar o seu prefixo. Se você tiver um barra 16, você pode geolocalizar. geolocalizar. Você pode geolocalizar um só IP, se quiser. Desde barra 16 até um único IP. Logicamente, vai tratar de fazer uma coincidência com o prefixo mais longo, mas vocês podem, barra 16, barra 14, 24, perdão, vai dizer, por exemplo, vai indicar o país, vai indicar a cidade, e você pode, inclusive, fornecer os seus IPs. Você pode fornecer também dados mais específicos sobre onde você está. sempre que se inclui esse número no prefixo. Nós também temos uma pergunta de Ricardo Patara. Ele pergunta se é seguro dizer que a geolocalização de IP, os problemas de geolocalização de IP estão resolvidos com o uso dos dados de Geofi. Quer dizer, as organizações estão usando essas informações? É uma muito boa pergunta. No momento, o formato em si já está sendo usado por todos os provedores de geolocalização, inclusive provedores de conteúdo. Basicamente, o que estamos tentando fazer é substituir o arquivo que mandamos a eles. Nós estamos tentando fazer com que isso seja automático para que qualquer provedor de geolocalização possa encontrá-los sem que tenha que persegui-los. No momento, temos três principais provedores de geolocalização que já têm isso implementado. Um deles... E há vários outros que estão experimentando com isso e um está implementando apenas para IPv6. O que podemos dizer é que para nós isso já está sendo usado bastante realmente e nós estamos aproveitando para fazer correções aos prefixos. Estamos em contato com muitos provedores de geolocalização e isso, acho que essa base vai crescer ainda muito mais. Muito bem, muito obrigado, Márcio, em termos de identificar... Bom, no que diz respeito a perguntas, por enquanto não temos mais perguntas, perdão. Volto, então, a palavra para a Andrea. Muito obrigada, Máxima, muito obrigado, Kevin. A seguir, apresentaremos Hugo Salgado que trabalha no NIC Chile e falará sobre a má prática do uso de local host nas zonas de ENS. Hugo, lembramos que você tem apenas 10 minutos para a sua apresentação. muito bem, boa tarde. Vou compartilhar. Meu nome é Hugo Salgado, eu sou do Chile, distro.cl e também pertenço ao grupo ODNS do LACNOL. Vocês também estão convidados para se inscrever no final. Eu passo ao URL. Vou falar agora sobre um problema que acontece com o uso dos nomes do tipo local host em domínios públicos. É um problema que é gerado por um costume, por uma questão, por motivos históricos. Não é um risco crítico neste momento, mas é importante entender que isso já não é necessário fazer e você pode deixar de fazê-lo no futuro. Eu vou começar a explicar o problema e vou explicar por que é. o que é. O que é o problema do local host? Trata, implica, incluir em uma zona pública um registro de nome, um nome chamado local host, junto ao domínio, local host.domínio, apontando a 127.001. É algo que existe na internet atualmente, foi recomendado em alguma época, mas não entendo por que, porque realmente é um problema. Como eu dizia, foi uma boa prática em 1993. Inclusive, se padronizou, isso passou a ser nome local host em todas as zonas, passou a ser uma boa prática, inclusive, padrão em alguns softwares DNS já vinha. uns templates, exemplos. Há muita gente que o colocou nessa época e, a partir daí, foi sendo herdado em softwares futuros. A ideia nesse momento era que se alguma vez a consulta ao local host fugia do DNS público, a ideia era que fosse respondida corretamente. Eu não sei se vocês conhecem a história do search list, se eu coloco localmente um nome que é apenas uma etiqueta, pode se acrescentar um sufixo, isso pode fugir da internet pública. Então, a ideia era colocar um local host em todas as zonas conhecidas, porque se escapasse e se fugisse, a resposta seria essa de 127.0001. No entanto, rapidamente, surgiram os problemas. Três anos depois, já essa RFC foi retirada, porque foi considerado que não era bom, não era uma boa prática. Todos os que estamos na internet sabemos que aquilo que já apareceu alguma vez nunca vai desaparecer, vai continuar aí para sempre. Há coisas que são arrastadas ao longo da história e continuam por aí. Então, vou contar a vocês qual é o problema. Como eu dizia, isto vem se arrastando e esta é uma análise que nós fizemos com uma coleta de dados de todo o ponto CL, uma porcentagem de domínio, tínhamos 27% em 97 que continuavam usando o local host, apontando para o loopback. Em vermelho são os endereços que não são loopback, são endereços que tem dual stack, então, podem ser qualquer nome. em 2021 fizemos uma nova edição, agora estamos melhor, estamos em 17% aproximadamente. Agora, não só temos esse 127.001, mas agora temos também outros que estão assinados com o DNC SEC. por isso é importante que deixemos de fazer isso, já que sabemos que agora é uma má prática. E por que é uma má ideia? Primeiro, por uma questão de usabilidade. A search list é problemática, afeta a consistência a estudos desde 2013 que mostram que no sistema operacional a search list funcionava de uma forma completamente diferente, inclusive os navegadores tinham um comportamento diferente naquela época. Eu suspeito que isso não mudou muito. Do ponto de vista de usabilidade, isso é muito importante. Então, é muito importante que todo o comportamento esteja o mais próximo possível do usuário. Então, se eu vou criar um aplicativo que use o usuário apenas a etiquetar, colocar etiquetas sem o nome do domínio no final, o mais importante é que isso esteja o mais próximo possível dele, ou seja, a interface esteja no front-end. Desde o aplicativo ao sistema operativo e desde o sistema operativo ao resolver, saindo para a internet. tomara que os nomes fiquem todos completos, sejam completamente qualificados os nomes dos domínios. A essa altura, espero que tudo fique completo. além dos problemas de usabilidade e do local, os padrões, as normas definiram já há muito tempo que o sistema operacional deve responder automaticamente com o loopback, no caso de receber um request por local host. Useful resolvers devem resolver por NX também, que já não existe, o NX domain. Já não é certo dizer que a resposta é aquele 127.001. Há uma resposta que foi publicada justamente e fala disso mesmo. Este tem um comportamento, mostra o comportamento normal se vocês não têm um local host na sua zona. Aqui tem um gráfico que não, acho que visualizem bem, mas mostra as consultas ao loop server e se vocês visualizarem, está no sétimo ou oitavo local, o local host. Então, o local host que escapa, e o resolver inclusive vai ao server e tudo faz parte do problema. Finalmente, há problemas de segurança que foram informados em alguns momentos. Não sabemos se são verdadeiros ataques, mas houve o receio de que nos ambientes multi-usuários houvesse roubos por causa disso. e também aproveitem a olhar o local host, olhando para qualquer registro, procurando IPs que vocês não controlem e que já não estejam em uso. Aqui tem um exemplo real, eu só mudei o nome da zona por uma questão de privacidade, mas acontece assim, às vezes a gente faz um teste, por exemplo, no Amazon, e eu deixei de usá-lo, eu acabei o serviço, mas mantive o nome da zona, e o risco é que pouco depois, a Amazon ou a empresa, seja lá qual for, use esse endereço IP, e vocês estariam lhe dando a confiança de um nome que seja da sua zona a um IP externo. Então, aproveitem para fazer isso. O estudo era uma apresentação muito curta, sempre a recomendação é eliminar os nomes local host, eu coloquei superfluos, porque se vocês quiserem dar esses nomes aos que correspondem, couber, tudo bem, mas que vocês adotem o novo costume de eliminar os nomes local host de suas horas, quando não fica muito claro de onde eles vêm, assim como quando eles estão por padrão. É isso tudo, não sei se vocês têm qualquer pergunta, aqui vocês têm o endereço do LACNOG, o grupo DNS, para se inscrever ou continuar a discussão, ou também apresentar suas dúvidas. Muito obrigada, Hugo, por sua apresentação, podemos listar uns segundos para que tenham coragem de fazer perguntas e perguntas no painel de perguntas e respostas, não esqueçam de colocar seu nome quando forem fazer uma pergunta. Enquanto tanto, Hugo, se você quiser deixar seu e-mail no bate-papo, caso alguém queira fazer uma consulta diretamente com você. Sim, certamente, eu também estou no grupo do Discord, então podemos também conversar por aí mais tarde, se quiserem. Temos umas 350 pessoas participando do discórdia. Então, Kevin, não sei se há alguma pergunta já, alguma pergunta no chat que você queira ler. Olá, Andréia, não temos nenhuma pergunta, nenhum comentário neste momento. Perfeito. Então, vamos convidá-los para que, se quiserem fazer consultas posteriormente, vocês façam via Discord ou pelo e-mail que o Hugo está deixando. Muito obrigada, Hugo. Olá a todos, como vão? Obrigada, Andréia. Bem-vindos a este último bloco do Fórum Técnico do LACNIC. Vamos ter quatro apresentações agora neste bloco e as quatro palestrantes, as quatro, são as quatro mulheres que participaram do programa de tutoramento do LACNIC em 2020 e 2021. Vou apresentando uma por uma, conforme estabelecido na agenda e vou oferecer a palavra a cada uma delas para que façam a sua apresentação e depois terão um momento para perguntas e comentários para cada uma. Vou começar com Vanessa de Oliveira Melo. Vanessa é brasileira, engenheira de redes e segurança e ela vai compartilhar agora a sua apresentação que é um trabalho técnico sobre a automação de redes que elaborou em colaboração com seu mentor que foi Carlos Martínez que é funcionário do LACNIC. Vanessa, com a palavra. Olá pessoal, boa tarde a todos. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Prontinha, estão conseguindo ver? Beleza? É perfeito. Perfeito, obrigada. Olá pessoal, eu vou comentar um pouco mais sobre automação de redes em depotência na configuração de um AS. A minha principal motivação foi prover uma autonomia maior para operadores de rede porque em algumas vezes pelo menos nós não temos muita experiência muito contato com ferramentas de automatização. Então pensei em unir o útil ao agradável e prover um playbook em Ansible dentro de um escopo bem definido de um equipamento de borda um CPE e esse CPE eu teria que fazer uma configuração de acordo com boas práticas. Eu peguei três fabricantes e dentro das particularidades desses fabricantes eu fiz algumas configurações nesse playbook. O meu laboratório eu tive uma preocupação em fazer se não fosse open source pelo menos gratuito para ser bem acessível. Então eu utilizei o IVNG Community eu trabalhei também com Ansible 2.9 o Python 2.7 eu tive uma preocupação também em ser o momento que um engenheiro um operador de rede fosse fazer essa configuração ele não precisasse se preocupar em por exemplo colocar uma configuração de um Python 3 um Ansible 3 e ter essa dificuldade de quebras de biblioteca enfim e outra configuração que eu fiz foi dentro desse servidor eu ter um acesso à internet externa para poder subir esses arquivos no meu repositório no GitHub e também poder atualizar algumas informações aqui nesse meu equipamento. Um outro ponto interessante é sempre a gente ter bastante cuidado com a parte da segurança não colocar senhas usuários e senhas nesses arquivos de variáveis que vão ir para o GitHub vão ficar abertos e sempre trabalhar com uma chave SSH. Eu vou deixar no final dessa apresentação um link para o Medium eu deixei já um artigo pronto porque eu vou focar um pouquinho mais no aspecto do Jâniper mas eu fiz todas as configurações erros e acertos também para o Cisco e para o Microtik mas o Jâniper foi bem interessante porque deu para utilizar algumas informações bem legais de templates de tarefas encadeadas então tenho a estrutura de roles focados no Jâniper mas que também eu tenho nesse artigo tanto para Cisco quanto para Microtik um ponto que tanto eu quanto meu mentor nós tivemos bastante preocupação foi sobre a indepotência de poder executar esse código várias vezes e ter o mesmo retorno então nós endereçamos essa indepotência do código por exemplo aqui nesse exemplo que eu deixei eu verifico no equipamento da Jâniper se eu tenho já essa prefix list em caso de falha de eu não ter essa prefix list eu envio o template para o equipamento e caso eu consiga enviar com sucesso eu faço a criação dessa prefix list tendo o encadeamento dessas tasks do template caso de uso eu deixei aqui com o Jâniper eu deixei instalado isso aqui é no escopo do servidor Ubuntu o módulo do Jâniper Junos o NC Client é uma biblioteca Python que eu precisei instalar é obrigatório para funcionar junto com o Jâniper e o Junos ZZNC e a outra biblioteca também JXML Easy também são importantes para a configuração do XML configuração da chave SSH e no lado do Jâniper eu tive que também além do SSH ativar o NetConf porque sempre quando a gente faz uma configuração de uma automatização por exemplo de um servidor Linux tu pode só utilizar o SSH mas no caso de um dispositivo de rede tem que ter também uma outra camada de comunicação nesse caso eu usei NetConf então eu tive que fazer essa configuração também e as configurações padrão alguns pontos bem legais interessantes é que pelo menos todos os módulos que eu usei da Jâniper ela opera com modo exclusivo então tem uma espécie de depotência porque se eu por exemplo um operador de rede for utilizar fazer alguma configuração ele não vai conseguir fazer enquanto tiver a execução desse template desse playbook outro ponto que é de atenção é que ele sempre comita então é bem interessante a gente sempre ler as documentações dos módulos e ver o que esperar para não ter surpresa depois caso fique preso o módulo de configuração até por algum erro na execução na criação do playbook dá para matar esse processo dentro do Jâniper mesmo tem alguns conectores também que podem ser utilizados eu optei pelo NetConf porque ele tem uma melhor interação com os módulos com a exceção do Junus SCP que foi uma configuração bem legal também que eu tive que fazer porque do Ansible 2.9 para os anteriores ele tinha uma situação que ele dizia que o provider da conexão local ele estava deprecated mas esse sub-atributo ele estava como required então eu acabei necessitando usar o connection local eu tinha duas alternativas ou usar o Ansible 3 ou compreender como se eu estivesse numa situação que eu não pudesse atualizar e como eu fazer esse contorno então eu tinha algumas opções eu tentei o Connection Network CLI Netput e eu acabei descartando essas opções porque eu acabava perdendo um pouco da indepotência porque eu não podia usar o argumento wait for porque ele não era suportado no caso então eu optei por separar em dois playbooks também foi bem legal porque eu pude fazer essa separação para o SCP IEMO para esse módulo usando o Connection Local e a task principal eu fazia a inclusão da task do SCP IEMO que eu deixo só puxar aqui para mostrar para vocês eu deixei gravada a execução aqui eu tenho essas duas telas nessa tela aqui eu mostro que eu tenho o MX né o Juniper com o Show Configuration eu não fiz nenhuma configuração além da que eu já tinha comentado com vocês aqui a execução do playbook eu tenho essas retornos aqui que eu verifico no Juniper se essas prefix list existem eu recebo o retorno de falha porque elas não existem dentro do wait for então é uma falha esperada eu ignoro essa falha e eu troco o registro para que eu recebi essa falha então como recebi essa falha de não existir prefix list eu faço toda a configuração do template né só passar um pouquinho aqui quando eu dou um Show Configure novamente por exemplo aqui eu já vou ter todas as configurações o RP Filter o filtro de Bogons os bloqueios de porta 25 por exemplo e ao executar novamente aqui o template no caso eu vou ter o retorno das prefix list que elas existem então como elas existem eu já esquipo as demais tarefas e ao verificar executar o Show Configuration novamente nós pudemos observar que não teve nenhuma mudança ou seja nós tivemos a confirmação da endepotência executando várias vezes o arquivo sem nenhuma dificuldade então aqui eu vou deixar os links para o Medium que tem esse artigo que eu comentei para vocês das redes sociais e deixar aberto para perguntas se tem alguma pergunta aí do pessoal Bomíssimo Vanessa graças vamos esperar um momentito excelente Vanessa vamos esperar para ver se surgem perguntas comentários Mariela temos alguma pergunta Laura Vanessa não temos perguntas vamos ver se algum dos participantes tem coragem de fazer uma pergunta temos um comentário no bate-papo parabéns Vanessa sua apresentação excelente mais um pouquinho comentário muito top apresentação temos mais um comentário muito top apresentação uma pergunta e chegou então uma pergunta vou fazer a pergunta na língua na qual está é uma pergunta para Vanessa você tentou fazê-lo em Vendor sem NET eu fiz os testes por exemplo no Cisco eu usei o Network CLI é um outro transporte também funcionou certinho e no Microtik eu também usei o Network CLI não tem mais perguntas Laura não tem mais perguntas Laura para Vanessa bem excelente muito obrigada Vanessa a apresentação da Vanessa está na agenda do evento então para aqueles que queiram procurar os links que ela compartilhou aí está disponível vamos continuar com a nossa segunda palestrante que é Maria Jesus Cresce ela é uruguaia engenheira telemática e vamos ver um trabalho que ela preparou chamado protocolos e plataformas de software para o desenvolvimento efetivo de IOT Maria Jesus seja bem-vinda você tem a palavra Oi Laura muito obrigada vocês estão me ouvindo bem escutamos você eu vou compartilhar a tela aqui você está ouvindo está a apresentação sim bem bem obrigada por me apresentar em primeiro lugar quero agradecer ao Lernic pela oportunidade do processo de tutoria e esse espaço para compartilhar a minha pesquisa com vocês a minha investigação hoje um especial agradecimento a minha tutora que a Marcela que já foi mencionado pelo seu tempo de colaboração e o seu trabalho e neste trabalho hoje eu vou falar da minha investigação sobre as tecnologias recomendadas para a internet das coisas IOT e mostrar uma visão de IOT definida por software que eu chamei de SD-IOT o conteúdo eu separei a apresentação primeiro para apresentar o objetivo depois definir uma arquitetura de IOT legacial tradicional quais são as tecnologias de comunicação utilizadas em IOT o que é uma rede definida por software e a proposta de uma rede definida por software para IOT conforme o grupo de pesquisa de Cisco que é chamada Internet Business Solution Group a internet das coisas é definida como grupo no tempo em que conectam-se mais coisas e objetos do que pessoas então esse grupo entende que esse ponto aconteceu entre ano 2008 e 2009 e esse seria o momento em que nasceu a internet das coisas esse grupo estimou que para 2020 existiriam mais de 50 trilhões de dispositivos conectados uma população de 7,6 trilhões de pessoas então o resumo é uma média de 6,58 dispositivos por pessoa no ano passado então mas o que é internet das coisas basicamente permite integrar objetos de todo tipo e funções através da internet com pessoas para fazer uso dessa informação para tomar melhores decisões para tomar decisões sociais ambientais etc o objetivo dessa pesquisa é identificar os protocolos e soluções onde são necessárias a implementação de sensores e dispositivos para o monitoramento de IoT quase não existe ou a escassa cobertura de sinal também é uma solução de IoT definida por software para cenários mais passivos primeiro como é a arquitetura perante uma rede tradicional de IoT são diferentes estão encamadas as aplicações que podem passar para dados depois temos os getaways que é a função principal é obter esses dados e passá-los à rede depois está a rede junto com os dispositivos de rede se comunicam através da internet para trasladar essa informação ao servidor central que pode estar em um centro de dados em uma nuvem e depois estão as aplicações que permitem visualizar esses dados e tomar decisões e fazer análises e ver processos e bem inúmeras utilidades também temos a gestão e a segurança desse tipo de dispositivos lateralmente temos um conjunto de tecnologias recomendadas aplicadas conforme os cenários alguns fatores a considerar para a implementação de IoT por exemplo quais envolvem um custo de nodo um custo de rede o tempo de vida da bateria dos dispositivos o largo de banda que precisa pelo sensor a latência o rango de cobertura então não todos os protocolos disponíveis atualmente podem resolver todos esses fatores simultaneamente e custo efetivo uma boa custo efetivo então há dois grandes protocolos que são a Lora e Naredbang IoT que são as mais importantes que compitem pela supremacia e tem diferentes características técnicas e convenciais então são aplicáveis para diferentes momentos a Lora é uma tecnologia inelâmbrica que não tem custo não tem licença é um protocolo assincrônico então a duração da bateria é muito maior do que outros dispositivos e o custo também e tem um alcance de vários quilômetros a vantagem de Lora é a qualidade do serviço que não pode ser quantizado os componentes de Lora e Lora One que também estão dentro do ecossistema de Lora já estão aqui no Uruguai disponíveis maduros e podem ser implementados por empresas privadas ou públicos como provedores de serviço por outra parte MBE IoT está baseado em protocolos sincrônicos para oferecer qualidade de serviço então pode garantir uma boa qualidade mas não é comparável a duração da bateria com relação a Lora uma das bandagens da holdband é que podem ser utilizadas as tecnologias do país ou do provedor de serviço portanto não é necessário uma implementação de cego mas sim pode ser aproveitado que existe e a vantagem é que deve ser dado por um provedor de serviço não pode ser por um privado Sigfox também não é licenciado mas é uma tecnologia proprietária globalmente é o único provedor de serviço disso então requer que esteja instalado no país e atualmente é pouco ou nula a existência então quase não é utilizado há outras como o Zigbee Bluetooth SeaWave mas são de menor escopo de alcance então são usadas em redes domésticas e não é o caso de uma zona rural como onde aconteceu essa pesquisa por exemplo em conclusão MB e Lora e MBT são utilizadas para zonas urbanas mas não rurais Lora One sim é para rural Lora está recomendada porque tem um grande rádio e uma boa duração da bateria para passar aos próximos outro objetivo as redes definidas por software conhecidas como SDN são definidas como também em camadas tem uma arquitetura de rede ágil que pretende otimizar o mundo OIT e otimizar o controle da infraestrutura de rede a gestão independente do hardware os componentes são o controlador que o cérebro da do rede tem uma camada de infraestrutura e uma camada de controle que é o cérebro desculpem aqui a proposta é utilizar essa nova tendência em rede para uma rede iot e convertir uma rede legacy iot ou seja seria uma rede iot definida por software para isso foi utilizada uma plataforma edx que é open source e está conformada por microserviços que se encarrega de receber a informação dos sensores e dispositivos e dar essa informação para os aplicativos edx é uma aplicação independente de hardware então pode ser implementado em qualquer dispositivo que seja considerado como getaway tem um componente de serviços que é responsável dos protocolos comuns como podem ser LoRa ou alguns que já mencionamos e alguns que não podem ser personalizados depois são módulos de serviços de aplicação de aplicativos que são usados para encaminhar os dados para esses aplicativos que para mandar a nuvens já conhecidas como Amazon e IBM ou também ou também com procedimentos procedimentos MQTT também com esse projeto eu desenvolvi como um aplicativo REST para interagir com os aplicativos do getaway e também pode ser desenvolvido com qualquer outro um minuto sim eu estou finalizando o aplicativo que está no norte é Fewer que também basicamente permite automatizar e ter gestão centralizada de todos esses getaway que se propõem e a arquitetura é essa tem a parte baixa de todos os sucessores depois todos os getaway e depois o aplicativo e o valor acrescentado é a abertura e a programabilidade porque utiliza plataformas de código aberto também a redundância porque sustenta a redundância de sensores e monitoramento de estado também aplica a segurança no getaway e pode haver uma configuração armazenada no aplicativo e para finalizar como comentário final quero dizer que essa pesquisa não acabou o passo seguinte é levar isso para na prática e fazer um produto minimamente viável então todas as contribuições suas vão ser muito bem-vindas espero que tenha sido interessante para vocês a apresentação se a pergunta se que estou muito bem Maria Jesus eu vejo que já chegou uma pergunta no Q&A sim sim aqui temos temos duas perguntas de Sebastián e Pino como minimiz você reduz a elevada latência em áreas rurais quando você usa o protocolo Lora bem o protocolo Lora justamente é uma das características que tem que tem um pouco uma latência um pouco maior que Narrow One e OT e por isso eu disse que nem todos os protocolos podem resolver todos os problemas mas Lora o que tem é uma comunidade ativa que está desenvolvendo continuamente no mundo inteiro e portanto há um grupo de pessoas que ativamente colaboram e desenvolvem então eu penso que a questão da latência na rede pouco a pouco irá sendo melhorado por estas pessoas talvez mudando algum requisito na modulação do SINAH ou um requisito também no espectro dos próprios dispositivos verdade? bem obrigada Maria Xessões muito obrigada tínhamos outra pergunta mas era mas era de uma espectadora anônimo e nós estamos pedindo que deixe o seu nome para fazer a pergunta enquanto isso esperamos que algum outro assistente possa escrever a pergunta estamos aqui esperando esperamos alguns minutos enquanto isso eu lembro que também a apresentação de Maria Xessões estará no site do evento então também vocês podem ver ali podem ver os seus dados também de contato bem então isso foi tudo você tem alguma pergunta aqui chegou agora é de Miguel Ignacio Estrada e pergunta qual das redes está mais adotada na região bem na verdade depende porque Lora é muito muito desenvolvido desenvolvida na região na Argentina principalmente na Argentina no Brasil aqui no Uruguai temos alguns casos de Lora mas são no âmbito privado na Uruguai e Otis também está sendo desenvolvido pelos provedores de serviço aqui no Uruguai eu sei que Antel é uma informação pública Antel pode ter acesso e é possível ver a zona de acesso de Naronguan e também é possível fazer uso se o negócio requer se não se deve procurar uma solução menor privada de Lora temos tempo para outra pergunta mais sim assim Demian Pesilli diz o tema dos custos dos sensores e o desenvolvimento local de hardware você sabe se existe alguma coisa bem depende sobre o custo depende da tecnologia Lora One é bem mais econômico do que Narrow mas de um a cem é muito assim como Narrow está baseado em tecnologia celular é muito mais complexo muito mais caro o seu desenvolvimento em Lora tem sido desenvolvidas algumas coisas mas não sei se localmente foi desenvolvido algum sensor algum gateway há pilotos ou no que se refere a educação e testes de de grau de formação e isso com relação ao desenvolvimento próprio no Uruguai mas a ideia é que possa ser feito talvez a mão de obra aqui no Uruguai é um pouco maior o custo do que importar isso de um país que produza massivamente mas é possível antes de seguir con antes de continuar con con las preguntas te comento que Miguel Ignacio Estrada además te dão las gracias e felicitaciones por seu trabalho e um segundo por favor agora si tenía um problema com el áudio ahora si tenemos una última pregunta que Oscar Javier Cardenas que diz infraestrutura móvel às vezes não é suficientemente robusta para conseguir que o sinal chegue a muitos lugares da América Latina ou será que falta infraestrutura em que precisamos investir para que chegue mais longe se você vai usar a rede celular depende do provedor de serviços aí já não escapa um pouco do investimento que cada um faz mas se você quiser chegar digamos a zonas onde não há nenhuma cobertura você pode chegar com Lora você chega em um alcance muito mais amplo de uma forma mais econômica para poder acessar os sensores talvez então seja mais remoto e com custo mais baixo na verdade se você se baseia na rede celular vai depender apenas do provedor não se pode fazer nada em nível de ou seja usuário privado independente não pode fazer nada última pergunta vamos a último esforço a sua pesquisa se relaciona com o protocolo six do pan deixa eu ver six low pan seis low pan não não conheço o protocolo talvez se eu investigar um pouco eu posso explicar se está relacionado ou não mas eu não posso dizer não sei se está relacionado à minha pesquisa se ela puder esclarecer a pergunta se escreve seis low pan nós podemos dizer a jarizol que qualquer coisa ela te escreva diretamente muito obrigada obrigada a todos obrigada Maria Jesus obrigada Mariela pelas perguntas agora vamos apresentar uma oradora que vive mais no norte de Cuba engenheira em ciências informáticas ela preparou esta pesquisa que é sobre automatização de processos de monitoramento da infraestrutura tecnológica seu mentor foi Alvaro Retana a palavra é sua pode começar olá boa tarde estão ouvindo sim sim boa tarde a todos momento eu compartilho minha tela boa tarde a todos antes de mais nada queria agradecer ao LACNIC pela oportunidade e ao meu mentor Álvaro Retana que me acompanhou durante esse processo o título do meu trabalho é modelo de gestão e controle de disponibilidade de automatização de processos de monitoramento da infraestrutura tecnológica e entre seus objetivos principais tem o de oferecer um guia que nos permita conhecer como fazer um monitoramento da infraestrutura tecnológica que recursos e processos são requeridos e quais são e o que é necessário também para a infraestrutura aproximadamente há um ano recebemos a tarefa de organizar a infraestrutura tecnológica na nossa pequena organização nesse momento eram apenas duas pessoas para todas as tarefas a baixa disponibilidade dos recursos humanos que tínhamos naquela época fazia com que as respostas fossem mentas que não pudessem ser dadas com uma total amplidão de acordo com a infraestrutura ou serviços que dispunham mas não tínhamos os dados também com o crescimento acelerado da infraestrutura precisávamos monitorar a disponibilidade precisávamos fazer uma gestão de riscos e manter a infraestrutura e era tudo muito difícil e insustentável com o resultado dessa situação nós descobrimos que estávamos na situação vimos a necessidade de investigar um pouco mais precisávamos de um guia para avaliar a nossa infraestrutura a disponibilidade da infraestrutura de uma forma melhor decidimos optar por um modelo de gestão que nos permitiria contribuir para melhorar a gestão facilitar a administração e o controle dos recursos disponíveis oferecendo informações objetivas e oportunas para a tomada de decisões em todos os níveis e assim alinhávamos a gestão da infraestrutura tecnológica com os objetivos estratégicos da entidade aumentando a nossa eficiência como organização e melhorando também a forma em que prestávamos os serviços o modelo que eu proponho está desenhado em quatro etapas que vão desde o desenho da infraestrutura passando pela melhoria contínua primeiro o entendimento da infraestrutura desenho da melhoria e voltamos então ao entendimento da infraestrutura falamos sobre o conhecimento da arquitetura temos que saber quais são os recursos humanos e suas capacidades temos que identificar as necessidades de gestão e os níveis de incidência identificar também os níveis de acesso de serviços e servidores e precisamos reconhecer as capacidades e o alcance do sistema que queremos desenhar durante o desenho da proposta de integração são definidas as etapas necessárias para a implementação do modelo a definição das etapas os marcos a seleção das ferramentas identificação dos processos geríveis e automatizáveis também se faz um desenho de testes um conjunto de testes para o sistema de gestão faz uma definição dos níveis de alertas para cada serviço e finalmente se faz uma modelagem do processo de gestão da disponibilidade atendendo ao grau de observabilidade desejado em cada etapa a etapa de desenvolvimento e implementação do sistema de gestão são configuradas as ferramentas previamente selecionadas se faz a implementação dos serviços do modelo de gestão e se automatizam os processos de gestão que assim o permitem também se faz a integração nos diferentes níveis da rede do serviço implementado se faz teste para a identificação de falhas no sistema de gestão durante a quarta etapa a melhoria contínua são identificados novos processos da melhoria contínua do modelo de gestão no monitoramento da disponibilidade de TI então se faz a automatização dos novos serviços além de identificar os processos faz a integração de novas ferramentas e a integração do sistema de gestão com as ferramentas proporcionadas nós contamos com infraestrutura de rede distribuída desenhada basicamente para fornecer serviços desde o nosso na nossa empresa nossa organização isso envolve os recursos pessoais dos recursos pessoais até humanos até a prestação dos serviços esse é um caso típico aplicado a cada um dos nossos escritórios e também oferecemos uma conexão que atribui que faz com que todos os escritórios físicos tenham um balanço na carga permitindo uma melhor acesso e um acesso mais fluido aos nossos serviços serviços de nuvem tem independência com independência das vias de acesso usados para isso nossa solução monitor de soft innovation é baseada fundamentalmente na aplicação do modelo e fazemos uso aqui de um proxy agente instalado em cada um dos nossos servidores usamos também grafana para refletir as métricas são personalizadas levando em conta cada tipo de serviço o servidor usamos outro desculpem ramdeck como ferramenta para começar tudo que pode ser executado de um terminal em ramdeck nós usamos git para prestar os nossos serviços e ramdeck para as configurações a experiência com aplicações deste modelo nos permitiu desenhar um sistema com a capacidade para acompanhar o crescimento dos servidores e acompanhar a prestação de serviços diferentes de rede por meio da automatização e da configuração dos processos porque este modelo porque ele nos permitia nos permitiu aplicar uma resposta rápida e imediata diante das incidências dependendo do nível de impacto diante da disponibilidade da rede dos recursos humanos porque reduz o tempo de queda da nossa infraestrutura se em algum momento isso acontecer podemos então nos antecipar aos problemas organizamos então os recursos humanos da organização para estarem focados nas tarefas necessárias no caso de queda temos um sistema integrado de gestão para redução do MTTR entre as contribuições fundamentais temos estas conclusões pudemos integrar um conjunto de ferramentas em um modelo aumentamos a infraestrutura sem impactar o monitoramento e fazendo também capacidade para monitorar recursos em diferentes níveis de rede e capacidade de integração de ferramentas que se ajustem ao monitoramento da nossa infraestrutura muito obrigada se alguém quer alguma pergunta muito obrigada muito obrigada Gisele vamos esperar um minuto para ver se surge alguma se surge alguma pergunta ou algum comentário no bate-papo ou no Q&A Mariela obrigada eu estou aqui atenta ao Q&A aqueles que tiverem algum comentário ou pergunta que coloquem não coloquem no chat no bate-papo ou sim no Q&A bom esperamos então para ver se surge alguma pergunta vamos ver se há alguma pergunta nesta sessão além disso lembramos como na apresentação anterior que qualquer coisa temos o Discord para que vocês possam entrar em contato com muita gente que está participando que está entrando pelo Discord eu esqueci de comentar isso antes parece que não há perguntas por enquanto Laura há uma pergunta no chat não sei se essa pessoa quer colocar no Q&A ou se lemos a pergunta daí não sei como você o que você acha se a pessoa puder colocar no Q&A você quer ler está em português é da Vanessa parabéns para a Giselle tu faz a criação dos mapas da Regi no Grafana e os jobs automáticos sirvem para alertas ou eles toman ações coetivas ou eles toman ações coetivas perdona aí terminava a pergunta Obrigada Vanessa eu acho que eu entendi da sua pergunta é se nós recebemos alertas através da rede o sistema está desenhado para que alguns jobs sejam reexecutados automaticamente e outros outros vêm através de alertas para os diferentes canais por e-mail por telegram para que sejam executados pelo funcionário encarregado dessa tarefa Muito obrigada temos uma pergunta a mais para a Giselle agora sim apareceu no Q&A é uma pergunta de Natalia Salchuk e ela diz Giselle muito boa sua apresentação quais são as métricas que são monitoradas qual é a peridocidade da sua qual é a frequência da sua execução muito obrigada nós definimos diferentes tipos de métricas em alguns casos pode ser a carga do CPU carga dos grandes servidores como em alguns ADC eles são deixados para a infraestrutura própria que usamos localmente nós fazemos o monitoramento da carga o tráfego da rede para fazer justamente o balanceamento automático e para não carregar demais um canal enquanto a frequência da execução também vai depender da prioridade dada ou a importância que tenha um monitoramento dessa métrica em particular muito obrigada Gisele essa foi a última pergunta então muito obrigada a vocês obrigada volto a repetir a apresentação da Gisele também vai estar disponível para aqueles que quiserem revisá-la ou entrar em contato com a Gisele chegamos a última apresentadora deste bloco chama-se Dalia Teheran ela é da Colômbia engenheira eletrônica e telecomunicações sua mentora para esse trabalho foi da Natália Sautchuk ela vai falar sobre redes de IPv6 de segurança de rede de informação em IPv6 no ambiente virtualizado Dalia pode falar muito obrigada vamos ver agora não estávamos ouvindo boa tarde Laura muito obrigada agora sim estão me ouvindo ainda não vemos a apresentação já se vê a apresentação já se vê a apresentação Bom queria agradecer a você pela introdução e boa tarde a todos atualmente a Colômbia está posicionada no número 11 quanto a implementação de IPv6 e coloquei fez um quadro comparando com outros países da América Latina e do Caribe isso quer dizer que na Colômbia ainda tem uma brecha significativa na adoção do protocolo IPv6 dentre os problemas identificados é que as empresas não tenham as pessoas capacitadas e a experiência suficiente para fazer com sucesso a implementação de IPv6 em termos de segurança também não contam com recursos para contratar esses funcionários não conseguem arcar com os custos dos equipamentos e essa implementação é um recorte de um planejamento cuidadoso de forma que porque tem impacto nos servidores aplicativos e dispositivos de segurança todos esses fatores fazem que surjam novos tipos de técnicas de ataque isso é problema de segurança que podem ser explorados por hackers e demais pessoas que usam técnicas de ataque para resolver esse problema este projeto visa analisar a segurança das redes de informação de IPv6 no ambiente virtualizado de forma que montamos um modelo de referência que possa servir para fortalecer o processo de adoção de IPv6 com segurança e dessa forma minimizar a exposição a ataques antes de colocar a rede IPv6 em produção para isso se faz um entorno de rede IPv6 virtualizado baseando no desenho de uma infraestrutura de rede empresarial como que se realizaria na vida real temos uma zona de gestão onde é realizada a administração da rede uma outra área onde estão os servidores públicos a zona da MZ a zona MZ onde se colocam os servidores de aplicação financeira e as zonas de rede interna onde vão estar as filiais das diferentes partes da organização com as diferentes áreas financeiras TI e usuários também tem um switch que funciona como core da rede que permite ou restringe o acesso entre as diferentes áreas da organização e o firewall que vai cuidar do acesso das coisas que vem da rede de internet isso a gente fez com base no GNS3 pois é um dos mais conhecidos e permite a conexão com o software de virtualização VMware integralizando máquinas virtuais que usamos atualizadas com as distribuições para a parte de DMZ e o Ubuntu 20.04 para a parte EMZ para as equipes de comunicações usei áreas reais com suporte IPv6 da fabricante Cisco e para a máquina atacante usei a distribuição Cali Linux Usamos o plano de adoraçamento IPv6 usando a prefixa Unicast Global 2801 15 95 24 barra 48 e foi realizada a segmentação da rede usando a ID de subrede a primeira parte para identificar a zona da organização a rede interna B gestão CMZ DMZ e é para os links de ponta a ponta e a segunda metade para o número da subrede 150 250 350 60 70 e 80 foi realizado o plano de testes com 5 testes na parte de coleta de informações ou de escaneamento na parte de penetração foram realizados 4 testes o IPv6 spoofing denegação de serviços sniffing de rede IPv6 e MITME para cada uma delas vimos a técnica foi conclara a técnica empregada ferramenta execução de teste e tudo mais como aparece aqui nessa tabela aqui vocês podem ver que foi feita uma coisa uma análise técnica para cada uma na parte de pod IPv6 de spoofing se procura substituir o endereço ocultar e substituir o endereço do IPv6 de origem por um atacante então aqui temos o atacante que vai se passar por um falso línio com h um router falso de spoofing vai criando este endereço do outro lado temos um servidor web conectado ao router de borda de borda com endereço 180 180 180 então ele começa a mandar solicitações de ping o servidor web e o atacante e a máquina que faz é filtrar com a ferramenta TCP na interface de entrada com o ICMP 6128 e como podemos ver os servidores estão chegando as solicitações esses requestos originados com o endereço falso do atacante levando em conta isso o atacante se prepara para realizar testes para denigação de serviço então para esse teste usamos a ferramenta ADNAL6 para expor o serviço do site de identidade aqui foi usada a técnica de IPv6 como podemos ver aqui podemos ver a quantidade de solicitações que vão chegando e com o endereço do atacante como resultado disso veremos que a página web IPv6 Colômbia vai cair então para prevenir esse tipo de ataques de negação de serviços com endereços falsificados aplicamos a contramedida o RPF na interface de entrada do router que é o S10 neste caso com este comando o router vai verificar o endereço recebido e só vai encaminhar os pacotes se o endereço pode ser atingido pela interface recebida também criamos um ACL com log e é atribuído ao RPF para que no log sejam guardados os pacotes com o comando show self int verificamos que o RTF seja certo na interface quando fazemos novamente o ataque podemos ver que o router nega as solicitações desse endereço falso devido à interface S10 que vão direcionadas para a vítima D80-180 dessa forma tantos usuários da rede interna quanto da rede externa poderão acessar a rede IPv6 Colônia nos testes de sniffing de rede IPv6 fizemos entre um usuário da VLAN 150 e o servidor do aplicativo e com o Whiteshare foi usada a captura do tráfego foi feita a captura do tráfego entre o cliente e o servidor por meio do SSH isso pode ser tem que ter cuidado com a configuração porque se não for configurado de forma adequada um atacante poderá explorar vulnerabilidades e acessar informações confidenciais como uma contramedida implementamos IPv6 nos ambos os extremos com a ferramenta StrongSwan para isso o que fizemos foi reiniciar o serviço de IPsec em cada ponta da comunicação então colocamos um IPsec host usando uma chave para compartilhar quando fizemos a cobertura com o Whiteshare observamos que as comunicações entre ambas as pontas estão seguradas por esse IPsec pelo protocolo com a prova de homem no meio fizemos um teste com a 250 e a switch core conseguindo que o atacante com a ferramenta pudesse alterar as mensagens desviando o tráfego para ele como podem ver na captura os endereços mais dos objetivos foram substituídos pelo MAC do atacante para estes ataques para preveni-los se sugere usar a contramedida de port security para evitar essas conexões maliciosas nas portas se a gente fizer a revisão da tabela do switch poderíamos constatar que foi bloqueada o endereço MAC do atacante pela porta 13 então como conclusão quando fazemos ataques de denegação de serviços como com endereços falsificados usamos a contramedida do RPF no firewall no router e nas tabelas para os ataques de sniffing usamos IPsec em ambos os sistemas da comunicação para co-protegê-la e para o teste de homem no meio aplicamos como contramedida com forte security no switch da Cisco muito obrigada por sua atenção estou aberta para responder suas perguntas mas obrigada dá-lhe então abrimos um novo bloco de perguntas e respostas aqui estamos Laura prestando atenção temos um comentário de Henry Godoy ele fala parabéns por seu trabalho, por explorar todos os cenários, e ele ainda faz um comentário, seu trabalho é muito bom porque demonstra o que muitos pensam que com o IPv6 não temos problemas de segurança, temos os mesmos problemas de ataque em IPv6 que em IPv4. Muito obrigada, Henry, você tem razão, porque muitas vezes as pessoas acreditam que quando a gente vai montar um plano de endereçamento em IPv4, por exemplo, acham que é a mesma coisa para IPv6 e muitos dos problemas de segurança que surgem não se precisa da mesma solução, usamos diferentes aplicativos, como no que eu mostrei, usamos o StrongOne, por exemplo, mas temos outras ferramentas que também são de software livre para esse tipo de ataques. Muito obrigada, Dália, Dália, Laura, não tem mais perguntas? Eu tenho mais uma. Ah, chegou mais uma, desculpe. Laura, você recebe antes de eu receber. Então, a última pergunta, ainda temos tempo, Sebastião Espenoza fala parabéns, os equipamentos usados na simulação são Cisco ou podem ser de marcas múltiplas? As estratégias funcionariam da mesma forma? Sim, os equipamentos que eu usei foram do fabricante Cisco, mas a vantagem que tem o Genesee 3, por exemplo, é que é um gerador de redes de plataformas múltiplas, você pode integrar dispositivos como o Juniper e diferentes fabricantes, Fortinet, Checkpoint, e também tem as contramedidas que eu mostrei, eles têm não apenas para Cisco, mas também o AVEI e outras, conforme a minha pesquisa, mas eu fiz com o Cisco. Também, se quiserem, para maiores informações, como podem ver no último slide, eu deixo a disposição do cenário, porque o intuito é que os administradores de rede possam se treinar para fazerem os testes de penetração e possam entender a contramedida que vai ser aplicada em cada cenário de ataque. Obrigada. Temos mais uma pergunta, não sei se o tempo é suficiente. Mais um minuto, podemos usar. então John Velasco fala, tem uma coisa que temos que referir diante da usabilidade de PV6, tem várias ameaças, como ataque básico de básico de cabeçalho de PV6. Sei que, se está entendível para você, Dalia, se você entende, ou falamos ao John que entra em contato com você. o que eu entendi é que ele se refere também a quem possa fazer ataques em PV6, fazendo ataques no cabeçalho, isso é, ataques de fragmentação, esses ataques também acontecem. Então, esse cenário é apenas uma base onde podem se fazer muito mais técnicas de ataque, onde podemos aplicar diferentes medidas, medidas como dentre elas as que eu referi, mas podemos conversar mais depois, pode entrar em contato por meu e-mail, que vamos facilitar agora, dalia-teran, arroba, unicalca.edu.com. Está no bate-papo o e-mail. Então, é tudo por aqui, Laura, com a palavra, muito obrigada a vocês, e eu que agradeço pelo apoio ao programa de mentoria, um abraço a todos. Bom, e graças a todos os participantes. Obrigada, Dalia, obrigada a todos os participantes deste último bloco do Fórum Técnico do LACNIC.